E uma jovem foi flagrada com uma mala rechada de drogas. Isso mesmo, ela transportava 23 tabletes de maconha e porções de cocaína. Quem traz novamente as informações é o Fernando Moreno. O total é de 16 quilos de maconha, cerca de 23 tabletes da droga, tudo embalado, tudo pronto e dois pedaços, vocês veem aí, de pasta base de cocaína. São dois pedaços grandes, né? Esta droga, ela foi, saiu na verdade aqui de Cuiabá, só que a menina é de Manaus. Ela tem 19 anos e as iniciais MAC, e ela pegou essa droga aqui em Cuiabá, estava levando para outro estado, e ela iria para uma cidade do Nordeste. Só que a droga, ela não vai mais chegar ao seu destino. A Polícia Rodoviária Federal, do posto de saída aqui para Rondolópolis, fez abordagem do ônibus quando descobriu essa droga na mala onde vocês estão vendo. Aqui o Maioron, ali o Agnello. Maioron, tinha uma informação ou foi de rotina? Foi uma abordagem de rotina, a gente notou um nervosismo na parte da passageira, e a gente resolveu fazer a busca na mala dela, foi quando a gente encontrou os tabletes de maconha e a pasta base de cocaína. Bom, aí, claro que tem as perguntas e ela já disse para vocês, né? Porque se ela é de Manaus, ela veio até Cuiabá justamente, já estava pronta para ela vir buscar mula. Exatamente, é isso aí, foi isso que a gente associou nessa situação. Ela já tem passagem? Não tem passagem. É o primário. É o primário? Sim. Isso é com ônibus, caminhões, principalmente carreta, a PRF tem dado muito flagrante, muita droga em carretas, por exemplo. Também, não trabalha. A PRF aborda todo tipo de veículo que passa na rodovia, né? Então, é comum a gente estar pegando em vários tipos de veículos, entorpecente. Correto. Bom trabalho feito pelos patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal. Aqui o Agnello, o Mayron e, claro, que é um prejuízozinho para o tráfico de drogas. Essa saindo de Cuiabá teria destino ao nordeste do país. Obrigado a vocês, parabéns aí pelo trabalho. As imagens do Evaldo Santos, com apoio do Moisés da Costa, Fernando Moreno, para o Cadeia Neles.